De novo xaxá, olha aqui de novo xara xaxá Olha aqui de novo xaxando, olha aqui de novo xara xaxá Uhul! Gente do céu! Hoje eu vou fazer a coxa pra vocês, viu minhas lindas? E um beijo pra vocês minhas lindinhas, minhas bonequinhas de porcelana Sim, eu vou fazer a coxa na bonequinha de porcelana, viu gente? Pronto, dona velinha, dona velinha aqui de novo Tô fazendo roupa de cama, gente Tô fazendo roupa de cama aqui Eu tenho ciúme nessa bonequinha de porcelana, eu não vou não, vou botar tapete nela Só agora o pano de praga, as coxas, de cama, roupa de cama eu vou fazer nela Deixa eu botar esse retrozinho aqui no chão, mãe, que ele tá Aqui ele tá fazendo a fronha, gente Depois eu mostro pra vocês como é que ela fica Tem que dar três preguinhas aqui Pronto, aqui já é outra preguinha Já dei duas, ou três? Não lembro, Luana, se eu dei duas... Ah, aqui fica escuro pra senhora, né? Sim Eita, eu tenho que lembrar de falar os valores O pessoal queria saber os valores que foi Sim, gente, olha É Foi três metros e meio Tem de todo o preço, mas esse eu comprei do mais barato Dezoito reais o metro Aí foi três metros e meio a dezoito reais Pronto, desses três metros e meio, mãe, tira a fronha, né? É, dá pra forro e a fronha Duas fronhas É E o tecido é cem por cento algodão Não, Luana, o cem por cento... Ele é de algodão Mas não é cem por cento algodão O de cem por cento algodão é de trinta reais o metro Aí a coxa sai mais cara É de... Ó, e cem por cento algodão foi a que eu fiz naquele dia Aí é de trinta reais o metro Essa foi de dezoito Dezoito reais o metro E eu faço forrada, gente, a fronha Pra durar muito É forrada, ó É, mãe usou o que aqui? Ó, usei um forro já usado Porque as laterais é forte No meio do forro fica E se estraga, né? Fica fininho Aí eu aproveito as laterais assim Do forro Pra forrar essas fronhas Aí elas duram Tem outra vida, elas duram muito É, quem tiver um forrinho aí Já usado, aproveite É, porque ela fica fininha demais, né mãe? Se fizer só com o tecido É É Tem que tá ajeitando aqui pra E ganhar aqui Aí, gente, eu achei que vocês vão ver aí Essa aqui mãe fez logo cedinho Foi, mãe? Porque eu tava na faxina Assim, arrumando casa Fazendo os afazeres de casa Que vocês já sabem Aí é de gás saúdo É Tem que mostrar passo a passo É, aí essa daqui A gente tá mostrando Como é que ela tá fazendo Primeiro ela prega um bico É, vocês vão ver Como é que vai ser Já mostra ali, Luana Que é de dois bicos Essa outra não foi de dois bicos não Nem tem o passa-fita Essa daí É de dois bicos Ela tem que ter o passa-fita É, gente Então Ela tá passando esse ali primeiro Aí depois vem esse E depois o passa-fita Ele tá lindíssimo Vocês vão ver Vocês vão ver Como é que eu coloco o outro É O outro bico, né? Mas, gente Agora é boa essa máquina, viu? A máquina é boa Muito boa essa máquina Muito boa Maneirinha Eita Show de bola, viu? É Eu gosto de Eu gosto de Ouvir os vídeos do Jadiel, né? O Jadiel Quem gosta de dizer Vai lá Show de bola Aqui é o retorno, gente Olha Tem que Quando é Na hora do retorno Tem que dar três preguinhas Pra ela abrir assim, olha Tá vendo Como ela fica Chique Tem que dar três preguinhas Porque se não der as três preguinhas Ela não fica assim Aqui é o retorno já de novo Três preguinhas de novo Deixa eu olhar aqui Se tá certo o forno Tem que ir ajeitando Se quiser que fique bem feita Tem que ir ajeitando Pra não ficar Engrujada Empapuçando, né? Olha Aqui no retorno Três preguinhas Outra preguinha Outra preguinha Olha, Luana Cadê ele? O dedo pega mais Dá uma Ai, o dedo liso Outra preguinha Mas, Deus benza Agora é boa essa máquina Viu, viu Boa, boa Máquina boa As coisas antigas É mais melhor Essa foi uma das primeiras, né? É Essa é antiga É uma senhora de idade Que já deixou de costurar Não foi, Luana? Foi, a dona Antonieta Se estiver assistindo a gente Dona Antonieta Um abraço, viu Pra senhora Pro seu genro Pra sua filha É, Luana Um abraço grande pra vocês São pessoas extraordinárias Gostei muito de conhecer É, e quem tá costurando É outra senhora de idade Tá costurando nela Aí, se Deus quiser Ainda vou costurar Eu tenho 70 Com 80 Ainda tô costurando nela Se Deus quiser É, aí pra quem não conhece a história Pra quem tá chegando agora há pouco Gente, a gente ganhou essa máquina De uma inscrita da gente Chamada Cleide Ela é lá de São Paulo Ela entrou em contato com a gente Né, oferecendo essa máquina Pra minha mãe Aí, essa máquina Ela não foi nova em folha, não Assim, porque ela não tinha como mandar Lá de São Paulo pra mim, né, mãe? É Pra gente tá aqui Porque a viagem é longa Mas foi melhor do que uma nova É, aí eu comprei de segunda mão Que, no caso, foi comprada A dona Antonieta Que a gente acabou de mencionar Porque senão aí Eu tô explicando Porque tem gente que vai ficar muito confusa Né, eu acho Como assim? E essa máquina final quem deu? Como é isso? É Né, aí é bom que a gente explique Ela depositou o dinheiro A Cleide Pra gente comprar pelo LX Não foi, Luana? Foi, foi Eu encontrei pelo LX, hein? Uma senhora Foi, isso mesmo Fui buscar em Maceió, Alagoas Que é uma cidade É bem perto aqui ainda, a gente Capital de Maceió É E pra quem tem dúvida também Gente, a gente é pernambucana Aqui nosso estado é Pernambuco O nosso sítio fica no estado de Pernambuco Mas é divisa com Alagoas Por isso que a gente fala Tanto em Maceió, tanto em Alagoas Porque a gente anda mais em Alagoas Na capital Alagoana, que é Maceió Do que nossa própria capital Que é Recife Até porque Recife é bem mais longe, né, mãe? E eu não tenho filha morando lá E a gente não tem parentes em Recife Nossos parentes é tudo em Maceió Alagoas Maceió Palmeira dos Índios Arapiraca E aqui em Pernambuco Então, parece que é seis filhas Não, ou cinco em Maceió? Minha filha É, são cinco no momento Era o seis comigo Moram cinco filhas minhas em Maceió Aí a gente só fala em Maceió Porque a gente sempre tá lá E ela sempre tá aqui Aí a gente é mais Alagoana De Pernambuco E a divisa de Alagoa é aqui perto É Nós moramos em Pernambuco É, porque o pessoal fica bem confuso A maioria acha que a gente é Alagoana Mas não é Somos só de coração, né, mãe? Principalmente eu É Que morei quase dez anos lá É só Alagoana de coração Eu gosto de Maceió Por mim, eu tava morando lá É porque meu marido não quer Se você ver, ele não larga o seito por nada Não É Mas por mim eu tava lá Eu gosto de Maceió Eita, Deus benza Agora é boa essa máquina, viu, gente? Deus benza A máquina é boa demais É, a gente já tá dominando direitinho, né, mãe? Porque nos primeiros dias Que chegou, a gente se enrolava tanto Foi difícil porque eu Trabalhei naquela A vida é toda Trabalhei em Jerusa 50 anos 50 anos Ou, gente, mais, 50 anos 50 anos só de casada Aí eu com 12 anos já comecei a fazer meus vestidos Olha que paisagem linda Aqui tá uma chuvinha de inverno, viu, gente? Tá, o clima é tão gostoso Foi, aí mãe teve A gente teve bastante dificuldade Mas graças a Deus E todo mundo, assim, teve umas inscritas maravilhosas Principalmente a Cleide, a própria Cleide, né, que deu pra gente Ajudou muito com as dicas Eu também assisti muitos vídeos na internet Vendo como era que funcionava, né, vendo como era que funcionava, né? Foi, e os inscritos dando ideia E muitas inscritas da gente, que são costureiras, foram lá no meu direct do Instagram Falaram, olha, faz assim, é assim, faz desse jeito Aí, gente, a Maria tá só... E eu de idade, gente, é muito ruim de eu acostumar, assim, numa outra máquina estranha É verdade Mas graças a Deus, graças a nosso bom Deus, eu tô achando chique de doer Muito boa A mãe também não costura muito nela, né, mãe? Porque ultimamente a mãe ainda é muita de tapete É, porque a maioria das minhas costuras é só tapete Coxa é difícil o povo encomendar É A coxa, a forro de cama, a gente, essas roupas de cama duram muito E elas precisam mais de tapete Usam mais Pronto, a gente terminei E agora, como é dois bicos, aí eu vou... Olha ali, como é dois bicos, agora eu vou pegar o outro, viu, gente? Olha Tudo é bom, assim? Sim Pronto, como é dois bicos, agora eu vou pegar o outro Vou colocar assim, olha Pronto, como é dois bicos, agora eu vou pegar o outro Aqui eu retorno, gente Agora dá trabalho esse retorno, pra quem não sabe Assim De qual que a gente tá trabalhando, pra quem sabe, pra quem não sabe Agora eu volto Olha a gente, como é que fica, olha Aí aqui vai passar o passafita Cadê Luana, passafita? Pronto, eu já coloquei até o fitilho, olha Aqui vai passar o passafita Depois que terminar Aí vai assim Chique de doer Agora vem outra preguinha Agora é chato, gente, esse retorno, viu? Se não souber fazer, ele não fica pafando Aqui vai passar o passafita E aí Vamos lá. Olha, gente. O retorno que eu falei é isso aqui, ó. Dá três preguinhas pra ele ficar bem chique. Aqui passa o passo feio, aí fica chique de doer. E se não souber fazer esse retorno, aí fica feio, fica empapuçando. Fica feio que dói. Agora aqui, outra preguinha. Cuidado de conversar e passar nos dedos, viu? Misturar os dedos. Passa a fita, né? Passa a fita. Acho que vocês já viram colocando a fita da outra coxa. Mas se quiser, eu falo pra vocês verem aqui quando for fazer da coxa. Pronto, gente. Aí agora vem... Vem pra essa fita, viu? Olha. Tchau. Vamos lá. Agora aqui é o retorno. O retorno de passar fita passa assim, ó. É mais fácil de fazer, tá vendo? Tá vendo, gente? O outro retorno, né? É assim, é assim. Ana Maria, minha bonequinha de porcelana, amanhã eu vou fazer as suas capas das cadeiras da área, viu? As capas de porcelana, não lembra nem mais. Mãe, eu faço. Mãe, encostou as capas pra lá? Foi, porque tava difícil. Depois eu vou estudar e cortar. Pra poder fazer. Pra poder fazer. Mas deixei uma pra cortar pra vocês verem, viu? Eu vou cortar uma, passo a passo. Pra vocês verem. Eu cortando. E aí E aí E aí E aí as costas, viu gente, olha que chique de doente ai, cheguei d'água na boca agora a gente vem as costas, cadê as costas? agora vem as costas cadê as costas? pronto agora a gente vem as menina, prega assim é assim é assim que é prega, vem olhar presta atenção, viu como é que é prega olha aqui tá vendo como é que é prega olha aqui olha aqui eu prendo com agulha pra poder ajeitar, né? olha tá vendo tá vendo como é aqui vai levantando e botando as costas eu chamo as costas posso ver um fiapo bem limping, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A costura é a mesma. Pronto, gente. Terminei a fronha. Eu jogo ela assim para sair o fiato. Agora vamos desabessar ela. O modelo, gente, dessas coxas aqui é o que inventei. Foi ideia minha, tá com muitos anos que eu faço essas coxas. É porque demora a fazer que o povo não encomenda muito, né? E eu nem posso fazer para as lojas, que nas lojas não tem não, viu? Só eu que faço. Aí as lojas querem. Mas eu não posso. Eu não venço. As lojas querem. Se eu fizesse umas 10 e levasse, a loja pega. Mas eu não venço. Não, gente. Noto. Chique. Chique de doer. Olha, gente. Olha, gente. Para acertar onde é que o bico passa, eu faço aqui, assim, olha. Para poder apagar o bico, viu? Para o bico me ficar torto, né, mãe? Nem pegar um rum diferente. E já embanhou também. Foi, mãe. Eu gravei embanhando porque todo mundo sabe fazer um embanhado, né? Sabe? É. Já foi todo embanhadinho, gente. Mãe arrudeu todinho. Todo embanhadinho. Agora, vai só colocar o bico. Tem que ajeitar esse forro. E costurando. Costurando e ajeitando. Atravessado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o que eu fiz, parabéns para mim, olha gente. Aquela outra só tinha um bico, essa tem dois bicos, viu gente, olha. Essa tem dois bicos e pegou o pé sem fita. E a coxa tem dois bicos também, gente, olha. Não tem muito segredo, né mãe? A coxa o detalhe é esse. É, o detalhe é direto e pronto. Só ele banhou e passou o bico direto. Foi. Olha, gente. Olha o que eu fiz, parabéns para mim. Olha, gente, como é linda. Eu acho muito linda. Acho linda. O casal de pomba ali. Por mim, gente. Eu fazia tudo de uma coxa. Mas o povo não comia mais tapete. Amanhã, se Deus quiser, vou fazer as capas das cadeiras da área de Ana Maria. Ana Maria está ansiosa pelas capas da cadeira dela. Olha, dois bicos, gente, olha. Muito lindo. Olha, gente, você já viu falar em São Lunguinha. Você já viu falar em São Lunguinha, olha. Esse era o São Lunguinha da minha mãe, olha. Olha, gente, São Lunguinha. As fitas foram que eu coloquei. Olha, São Lunguinha. Olha, deixa eu colocar aquilo para elas verem. Olha, vou botar aqui dentro desse Jarrinho, olha. São Lunguinha. Esse Lunguinha só quer ficar... Só fica assim, Lona, virado para lá. Porque é a posição do Jarrinho. Olha, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês amem a coxa de retalho. A roupa de cama que eu fiz, hein? Quero que vocês gostem e curtam. Não esqueçam do joinha. E inscrevam no canal da Dona Verinha. E vai um beijo no coração de vocês e um forte abraço para os bonequinhos de louça. Um beijo especial para a netinha da Elaine, a Antonella. É Antonella ou Antonella? Antonella. É Antonella, é. Antonella. Um beijo que ela está fazendo aniversário. Acho que é quatro aninhos. Um beijo para a Antonella de quatro aninhos. Feliz aniversário, minha linda, minha bonequinha de louça. Muitos anos de vida, saúde, paz, amor e harmonia. A Sagrada Família, realize teus sonhos. E o menino Jesus, siga os teus passos, onde quer que esteja. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavra não sei dizer. Como é grande o meu amor por vocês. Tchau, minhas lindas, tchau. Tchau, minhas lindas, tchau. Tchau, tchau.